Olá, como você gostaria de dobrar, triplicar e até quintiplicar sua velocidade de leitura? Tudo isso com retenção e compreensão total do que você acabou de ler. Isso significa que você poderá terminar um livro por dia, se preparar para exames e concursos públicos com facilidade, cortar seu tempo de estudo pelo menos pela metade, desenvolver sua memória fotográfica, sua percepção visual e ser visto como uma pessoa inteligente e astuta, mas melhorar sua capacidade mental significa muito mais do que isso. Imagina como seria se você poderá passar em qualquer prova, qualquer concurso público. Ok, e isso vai significar para seu progresso profissional. Olá, sou Robert Abraham, sou coach e treinador profissional por mais de 25 anos no Brasil e Estados Unidos, especialista em memória e autor do livro Super Memory para o Vestibular, Power Memory, Speed English e outros programas bestsellers vendidos no Brasil. Fui um dos primeiros atletas mentais no Brasil, de fato. Eu comecei meu programa de atletismo mental em 1996. Tal programa que me levou a ter habilidades que podem ser descritas como incríveis. Em 2003, lancei o Speed English, que é, na verdade, uma técnica de memorização projetada especificamente para idioma inglês. Depois disso, passei anos administrando meus cursos, em todo o Brasil, para mais de 600 empresas. Em 2014, fui consultado no programa Mentes Brilhantes da Discovery Channel, onde teria de achar uma aplicação prática para a minha habilidade de memorizar super longa sequência de números binários. Eu acredito que a grande mudança na sua vida vai acontecer quando você descobre que não existe nada que você não pode aprender. É justamente isso que eu vou mostrar para você neste vídeo. Aliás, eu vou ensinar a você um segredo sobre como ampliar sua habilidade de memorizar qualquer coisa, por muitas vezes. Portanto, fique até o fim deste vídeo, porque você vai aprender um dos maiores segredos para expandir sua memória. Deixa-me contar minha história curta de como comecei com tudo isso. Eu nasci em Israel, onde estudei física nuclear em Weizmann Institute for Science, e na Universidade de Tel Aviv, onde estudei matemática avançada. Entretanto, depois de emigrar para Estados Unidos, decidi de abandonar o ramo acadêmico e virei empresário no ramo de imobiliária. Quando cheguei no Brasil em 1995, tive de trabalhar, desde que adorava matemática, números e cálculos mentais, etc., decidi de escrever um livro sobre o tema da memória. Este livro virou mais tarde um curso presencial em 1999 e eu o lancei na televisão pela Polichap. Aliás, este curso foi o primeiro que foi apresentado no formato de uma propaganda longa. Naquela propaganda longa e histórica, eu fui entrevistado pelo apresentador da National Geographic, chamado Júlio Franco, e ele me apresentou um desafio. Eu fui testado na frente de uma plateia, memorizando um número de 102 dígitos em 65 segundos. Eu consegui fazer isso. Não usei nenhum truque para enganar as câmeras da televisão. Filmei a sessão da memorização sem cortes para demonstrar que não foi um truque, mas uma habilidade que adquiri com muito treinamento. Aliás, como eu falei, eu fui a primeira pessoa no Brasil que iniciou aquele conceito de atletismo mental. Eu andava com prancheta cheia de números grandes, gerados aleatoriamente pelo programa Excel. Eu passei meu dia memorizando números aleatórios, criando percursos mentais virtuais e aprimorando minha velocidade. Eu fiz várias apresentações na televisão, na rádio, nem falar das dezenas de apresentações do curso Power Memory no Paulista Parque Hotel na Alameda Santos. Nessas apresentações, fiz coisas que você diria incríveis. Por exemplo, memorizei números binários, como zeros e uns. O mapa do metrô de São Paulo. A sequência exata de dez baralhos de cartas. A sequência de todos os nomes dos participantes e seus datas de nascimento, ouvindo isso apenas uma vez. Memorizei cartões de códigos de bancos em três minutos. Placas de carros, revistas, discursos e muitas coisas interessantes. Por alguns anos, meu curso virou o maior sucesso no Brasil. Todos os alunos de vestibular com cursos públicos compraram meu curso. Isso porque, pela primeira vez no Brasil, eu consegui assimplificar o processo da aprendizagem para a matéria abstrata usada nas escolas e com cursos públicos. Em tal forma que meus alunos iniciaram seu curso com taxa de retenção média de 15% e saíram seis horas mais tarde com taxa de retenção média de 97%. Isso nunca foi feito com tanta velocidade e praticidade. O que fez meu curso tão bem sucedido? Uma única técnica mestre, composta de várias técnicas menores, capaz de ser aplicada para textos complexos em matéria escolar encontrada em concursos públicos e faculdades. Sem dúvida, não fui a primeira pessoa que lançou um curso de memorização no Brasil. Havia outros. Eles ensinaram como memorizar uma lista de objetos substantivos, do tipo maçã, caneta, copo, mesa, enfermeira, etc. Eles também usavam métodos de associação de palavras. O problema dos alunos que se prepararam para provas não é memorizar lista de objetos, mas uma sequência de textos abstratos. Então, para esse tipo de matéria, esses métodos de memorização que usavam técnicas de associação de palavras simplesmente não funcionaram. Depois de analisar os outros cursos de memorização no mercado, vi que meus métodos eram mais eficazes, mais rápidos, testados com multidão de pessoas e mais simples de entender e usar. Então, decidi de lançar esta última versão, que eu acredito que é o melhor e mais avançado curso de memorização no Brasil, que eu chamei Power Memory Ultra. O Power Memory Ultra inclui um curso 100% online, que inclui 22 unidades em 6 módulos em videoaulas, onde você vai aprender como memorizar qualquer tipo de matéria. Neste ponto, você vai dizer para mim, mas Robert, tenho de aprender muita coisa para concursos públicos. Não quero gastar dias usando o seu curso. Por isso, quero lhe garantir que o Power Memory Ultra é um curso com carga de 7 horas, que você pode terminá-lo num único dia e começar a aplicar já as técnicas. Você não precisa reciclar nada. Só fazer o curso uma vez e pronto. Mas a segunda parte do curso, que é o programa Flash Reader, exige apenas 7 minutos por dia. No curso, você vai aprender a técnica mestre que combina tudo, Ultra VMG. Nesta técnica, você vai aprender, número 1, como codificar a informação abstrata instantaneamente. Quando fala isso, imagina, por exemplo, a palavra posse. A palavra posse, uma palavra abstrata, significa de alguém que possui alguma coisa. Como você memoriza uma palavra abstrata como posse. Então, no curso, você vai aprender como codificar essas palavras e torná-las para imagens. E você vai fazer tudo isso usando uma técnica instantânea. Eu vou falar qualquer palavra para você que é abstrata e imediatamente ela vai virar uma imagem. Número 2, você vai aprender como montar uma informação em cima de um percurso mental. Você vai aprender, também, número 3, você vai aprender como combinar mapas mentais e espaço mental para memorizar um grande corpo de informações. E número 4, você vai aprender como desenvolver sua memória fotográfica para literalmente quadriplicar e quintuplicar seu desempenho em questão de minutos. Quando eu disse minutos, quero dizer minutos mesmo. Num dos meus vídeos, eu ensinei 25 incisos da Constituição Brasileira em 15 minutos apenas. Este é algo que eu filmei com um dos meus alunos sem ensaiar nada. Ele, até ele, não acreditou que foi capaz de aprender tanto em tão pouco tempo. O Power Memory Ultra é o mais completo curso de memorização no Brasil. Embora existem outros que fizeram a mesma alegação, este curso é o aplicativo de desenvolvimento de memória fotográfica chamado Flash Reader. É tudo o que você vai precisar para enfrentar provas de qualquer tipo e avançar na sua carreira. Agora, imagina isso. Você está dando discurso sem usar nenhuma anotação. Você está memorizando uma sequência de informação, ouvindo isso apenas uma vez. Você está lendo 5 a 10 vezes mais rápido, com compreensão total e retenção total. Você está impressionando seus colegas do trabalho com sua memória e habilidades mentais. Memorizando dados e fatos sem depender de nenhuma anotação. Olhando uma vez numa imagem ou objeto e conseguindo lembrar todas as detalhes sem errar. Gastando minutos em vez de dias em preparação para provas importantes. Gabaritando suas provas enquanto seus colegas tiram notas médias. Tudo isso e mais você vai conseguir fazer com o Power Memory Ultra. Sem mencionar outras habilidades extraordinárias do tipo que eu fiz em minhas apresentações na TV. Memorizando números gigantescos, baralhos de cartas, mapas, conteúdo de revistas, página por página. É muito, muito mais. A segunda parte do curso Power Memory Ultra será um componente super importante, que é o Flash Reader. O Flash Reader foi um aplicativo que eu desenvolvi como uma empresa brasileira de tecnologia. Ele é baseado num aparelho chamado Tachytoscope, que foi usado na Segunda Guerra Mundial para treinar pilotos novatos de reconhecimento instantâneo de aviões. O Tachytoscope projetava silhuetas de aviões na tela e o piloto estudante teria que decidir se o avião foi amigo ou inimigo. O tempo da decisão foi melhorado de 5 a 10 segundos para uma fracção de um segundo. Mais tarde, um professor japonês chamado Dr. Kawamura melhorou o conceito da Tachytoscope e criou um programa moderno de ensino acelerado. Ele treinou seus alunos a expandir seus campos de visão e reconhecer blocos inteiros de texto. O resultado foi um aumento incrível na velocidade da leitura deles. Um aumento nas habilidades cognitivas deles em notas bem mais altas. E tudo isso ele fez com sessões diárias que levaram apenas 7 minutos. Dr. Kawamura realizou uma ampla pesquisa que ele publicou em 72 livros relacionados com o funcionamento do cérebro. Leitura e tecnologia de aprendizagens. Milhões de pessoas nos Estados Unidos e Japão já experimentaram este programa em mais prestigiadas escolas particulares, universidades e empresas. Os resultados dos estudos no Japão e nos Estados Unidos demonstraram que os alunos que usaram o Flash Reader aumentaram sua velocidade da leitura por uma média de 2 a 10 vezes. Os alunos não só processaram informações de uma forma mais eficiente depois de usar o programa Flash Reader, mas suas capacidades de aprender e reter informações em todas as disciplinas ficou bastante reforçada. Os alunos que concluíram com sucesso este programa também tiveram um melhor desempenho em testes padronizados. Pela primeira vez no Brasil criamos uma versão amelhorada em português do mesmo método que nós chamamos o Flash Reader. O aplicativo Flash Reader exerce o cérebro o que melhora o processamento mental, na mesma forma como o exercício físico ajuda os atletas a melhorar seus desempenhos. Com o exercício consistente de levantamento de peso, uma atleta se torna mais forte fisicamente. Da mesma forma, o Flash Reader ajuda as pessoas a exercer seu cérebro aumentando todas as atividades mentais. Da mesma forma como acontece com os atletas, essas habilidades diminuem sem a prática, mas nunca totalmente vão embora. Então, periodicamente, fazendo uma sessão simples de Flash Reader, que leva sete minutos, irá mantê-lo mentalmente apto e ajudá-lo a manter suas habilidades de processamento melhoradas. Os exercícios de imagens de sete minutos no programa Flash Reader fortalecem os olhos e aumentam sua visão periférica, o que nos permite absorver mais matéria de uma vez só. O treinamento com imagens envolve mais do lado direto do cérebro, que é o lado associado com a criatividade. A imagem de alta velocidade estimula as vias neurais, fortalecendo as ligações olho-cérebro e melhorar o nosso tempo de pensamento e reação. Devemos nos concentrar mais na plasticidade neural, ou a expansão continua das habilidades do cérebro, à medida que envelhecemos. Desta forma, podemos melhorar e proteger nossas memórias, nossas capacidades de aprender, nosso senso de raciocínio e até mesmo nossa qualidade de vida em qualquer idade. Então, uma coisa que você tem que lembrar é que nosso cérebro não é fixo, ele tem plasticidade, ele pode melhorar, ele constantemente cria conexões novas. E o programa Flash Reader vai ajudar você a criar essas novas conexões. O programa Power Memory Ultra combina o curso Power Memory junto com o treinamento de desenvolvimento da memória fotográfica em um único pacote. Você vai aprender como criar espaço virtual dentro da sua mente e armazenar naquele espaço as coisas que você precisa memorizar. Existe um truque para isso que faz a grande diferença entre sucesso e fracasso. Este é que me fez lembrar coisas abstratas, com cartas de baralho, números gigantescos, e extrair essas informações numa fracção de um segundo. Às vezes, a diferença entre sucesso e fracasso de uma habilidade é tão sutil, que mesmo que você olhe ao processo do início até o fim, você não descobre. Mas no Power Memory Ultra, você vai descobrir este segredo erótico, segredos que vão turbinar sua habilidade mental por muitas vezes. Neste ponto, você vai perguntar, mas Robert, quanto o Power Memory Ultra vale? Para isso, eu vou lhe perguntar quanto você daria para ter todas essas habilidades. A verdade que você deve admitir para si mesmo é que você hoje vale apenas a soma das suas habilidades. É justamente isso que vai determinar o valor no futuro em função das suas habilidades. Um profissional que passou num concurso público que ganha um salário de 30 mil reais por mês, só ganha mais de outro profissional que ganha 5 mil reais por mês pelas suas habilidades. Mas antes que eu vou responder a sua pergunta, incluí no curso Power Memory Ultra, quatro brindes interessantes, que se nós somamos, valem mais de 200 reais. O primeiro brinde é o programa Tempestade Mental, que é um curso, na verdade, curso de uma hora, onde você vai aprender como potencializar seu processo de pensamento, resolvendo qualquer problema e virando uma máquina de gerar ideias incríveis, que vão transformar a sua vida. Aliás, uma das coisas que transformou a minha vida é justamente o uso desse programa Tempestade Mental. Eu apliquei esse mesmo processo para criar novos produtos. Apliquei esse mesmo processo para gerar ideias, resolver problemas. E você pode fazer a mesma coisa. Então, esse é o primeiro brinde. O segundo brinde, você vai ganhar três aplicativos. O primeiro aplicativo, chamado QCards, este é um aplicativo que você pode usar para aprender idiomas, memorizar pares de informações. E se testar, pares do tipo, qual é o significado da palavra Plankton? Quantos corações a Lula tem? Qual é a capital de Israel? Este aplicativo é ótimo para memorizar idiomas também. Por exemplo, qual é o sentido da palavra Dream? Ou da palavra Shelf? O terceiro brinde, na verdade, no terceiro brinde, eu vou lhe oferecer dois aplicativos. Não um. Dois aplicativos de mapeamento mental. Sim. Mapas mentais, sem dúvida, são um dos componentes do curso Power Memory Ultra. E você vai usar esses aplicativos para criar seus mapas mentais diretamente na tela do seu micro. Depois, você pode imprimi-los e condensar uma vasta quantidade de informações para uma dúzia de páginas com mapas mentais coloridas e bem organizadas. Em vez de memorizar vastas quantidades de matéria, você vai memorizar apenas os mapas mentais que resumem essa mesma matéria. E você vai usar uma técnica que você aprende dentro do curso Power Memory Ultra. E o quarto brinde é o aplicativo Learn by Heart. Esse aplicativo você vai usar para decorar textos palavra por palavra, memorizar provérbios, a Bíblia, capítulos inteiros de salmos, poemas, teses e discursos, excitações famosas, palavra por palavra. Eu poderia cobrar o que eles cobram para programas de memorização vendidos em outros lugares, por R$ 600 a R$ 1.000, mas não vou fazer isso. Se somarmos todos os componentes do Power Memory Ultra, Power Memory Ultra, Flash Reader, os quatro brindes, total você teria que pagar R$ 520, mas você não vai pagar isso, nem vai pagar R$ 420, nem R$ 320, nem R$ 290, nem R$ 250. Este programa me apresenta os últimos avanços tecnológicos no desenvolvimento do desempenho mental. Estou apresentando isso pela primeira vez no Brasil, pelo preço de apenas R$ 199,90. E você ainda pode parcelar em 10 vezes. Estou falando em programa ultra avançado que vai modificar seu desempenho mental, e tudo isso por menos de um cafezinho por dia. Agora, neste ponto, você tem duas opções. Opção número um, fazer nada, é continuar a sua situação de gastar tempo e energia, estudando e ainda não lembrando de nada, ficando cansado, enquanto vendo seus colegas que usaram o Power Memory Ultra, gabaritando suas provas e avançando na vida. Pergunte-se, você quer ficar para trás ou avançar na vida? Pensa nisso. Afinal de contas, sua trajetória profissional vai ser determinada no fim, no resultado de uma única prova final. Você quer arriscar? Não vale a pena. Então, segunda opção, adquire o curso Power Memory Ultra agora mesmo e ultrapassa todas as barreiras de aprendizagem. Gabaritar suas provas, reduzir seu tempo de estudo por 85%, aprender em minutos o que antes levou horas e se tornar um gênio habilidoso. A opção é sua, mas nesta altura do campeonato, você não precisa ser um grande gênio para chegar à conclusão sensata de adquirir agora mesmo seu curso Power Memory Ultra. E só para adoçar de verdade minha proposta, vou jogar no pacote Power Memory Ultra o quinto brinde, o programa de reprogramação subliminar desenvolvendo a memória e concentração. Este programa de reprogramação subliminar é vendido no meu site por R$ 40,00, mas vou incluí-la inteiramente grátis, só porque você vai clicar no botão comprar agora. Resumindo, você vai ganhar no pacote Power Memory Ultra o curso Power Memory, mais o programa de desenvolvimento de memória fotográfica Flash Reader, e os cinco brindes, e tudo isso por R$ 199,90, com nossa garantia especial de satisfação. Então, vá em frente, clique em comprar e adquire seu Power Memory Ultra agora. Sou Robert Abraham, abraços e nunca pare de aprender.